Música O perfume de vestir é um desafio, porque você vê a roupa e lembrar do cheiro. Na roupa você passar a sensação do perfume. Ela é um caminho olfativo que trabalha flores brancas, flores do campo, é um caminho mais colorido, mais leve, ela é quase essa sensação do banho, desse frescor, para esse frescor de banho. Então a gente buscou essa brisa, essa coisa solar, uma coisa sempre com um olhar muito brasileiro. Tem roupas que eu idealizo ela com as mãos, não com o olhar primeiro. E outras não, outras já são mais do apelo imagético mesmo. E agora é um desafio, porque é um rio cheiro também. A roupa vai ter que passar a sensação do cheiro da bossa bem temperada. Música Ao mesmo tempo que você tem seus elementos de brasilidade, a tua roupa é uma roupa que eu posso vê-la em qualquer lugar do mundo. Música 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 Música